Um caso mais do que absurdo, viu Fred? Porque essa vítima tem apenas 22 anos e teria contratado o serviço desse instrutor que acabou abusando dela sexualmente logo após uma aula que aconteceu ali no pátio do estádio Serra Dourada. Agora o que chama a atenção é que ele achou que nada iria acontecer com ele, só que se deu muito mal, viu? Quem tá ao meu lado aqui é o supervisor do giro, o capitão Martins, que está aqui e vai contar pra gente detalhes a respeito desse caso, porque é um absurdo o que aconteceu, não é isso mesmo, capitão? Boa noite. Boa noite, Douglas. Boa noite, Fred. Boa noite aos telespectadores da TV Record. Isso mesmo, Douglas. Na noite de ontem, o batalhão de giro recebeu informações de um crime que havia acontecido no pátio do estádio Serra Dourada e ao tomarmos conhecimento desse fato, ficamos sabendo que um instrutor de autoescola havia cometido o crime de estupro em sua aluna. E desde então, as equipes de giro iniciaram as diligências e intensificaram o patrulhamento com o intuito de localizar e prender o autor desse estupro. Durante a manhã de hoje, já no dia 9, às 7 horas da manhã, uma equipe de giro abordou o suposto estuprador e conseguiu fazer a prisão. O conduzimos até a delegacia da mulher em Goiânia, onde esse foi autuado pelo crime de estupro, artigo 203 do Código Penal, e agora ficará à disposição da Justiça desde já. Capitão, automaticamente ela muito traumatizada, ainda ontem foi no Instituto Médico Legal que constatou o estupro, mas em que circunstâncias se deu esse estupro? E como que ele forçou a barra para poder ter relações com essa menina? Sim, ele passou na casa da vítima e pegou ela para uma aula, como é comum acontecer entre os instrutores de autoescola, e a levou até para o pátio do estado de Serra Dourada, onde lá, mesmo contra a vontade da vítima, ele consumou o ato sexual. Inclusive, a vítima havia relatado, em sua primeira denúncia, que ficou com muito medo desse indivíduo, porque a compreensão física dele é muito maior que a dela, inclusive umas duas vezes mais, e ela sentiu muito medo e não teve como esbaçar a reação contra esse crime que aconteceu. Ele ficou com a maior cara de pau, levou a vida normal, inclusive foi preso no momento em que estava com outros alunos. Sim, ele levou a vítima, devolveu ela na sua casa e marcou uma nova aula para o dia seguinte, que era hoje, e quando chegamos para efetuar a prisão dele, ele estava com novos alunos para iniciar as aulas de hoje. A princípio, negou? Em princípio, ele negou que teria cometido o ato, mas durante o deslocamento para a delegacia da mulher, ele resolveu confidenciar com as equipes que realmente havia estuprado sua aluna, inclusive contra a vontade dela, que realmente consumou o crime de estupro. Capitão, pelas consequências, esse rapaz pode ter sido autor de outros estupros? Acreditamos que, com essa reportagem agora, pode ser que apareçam mais vítimas dele, devido a esse modo operante que ele utilizou, que não dá nem para acreditar uma coisa dessa. Um instrutor de autoescola que pega a aluna em casa e leva para um local ermo com a finalidade de abusar da aluna. Inclusive, nós estamos aqui com a equipe responsável por essa prisão, que aconteceu logo em seguida, né? As equipes todas se mobilizaram, porque já tinha a identificação do veículo e também o nome do autor, né? Exatamente. Após recebermos essa informação, por determinação do comandante do giro, o Tenente Coronel Júnior, as equipes, desde ontem, ficaram incessantemente nessas buscas, até hoje de manhã localizar e prender o autor desse estupro. Ok, capitão, muito obrigado pela participação e parabéns também a todos os envolvidos, desde a equipe de ontem com a equipe de hoje do giro, que conseguiu, então, identificar e prender esse suspeito. Agora chama muita atenção, né, Fred? Ele é um rapaz mais encorpado, né? A vítima acabou não conseguindo se livrar desta ação criminosa e acabou sendo estuprado. Agora chama a atenção no pátio do estádio Serra Dourada, no local bem movimentado, inclusive usado bastante aí para aulas de autoescola.